Galera, agora eu vou dar um aviso super importante Se inscreva no canal, se inscreva clicando aqui em cima Clica em inscrever-se aqui em cima Não esqueça de se inscrever clicando aqui em cima E também de se inscrever no canal Clica em inscrever-se aqui em cima Inscreva-se aqui em cima Clica em inscrever-se aqui em cima Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Aqui embaixo Se inscreva no canal, porque isso é maravilhoso Don't forget to subscribe to my channel Shikilekashniukutututu Não se esqueça de clicar aqui em cima e se inscrever no canal De se inscrever no canal Aproveita e faz uma conta no Youtube e se inscreva no meu canal Só pra eu ter mais inscritos Bom, e depois de ter pedido tantas vezes pra vocês se inscreverem no canal Eu acho que a gente chegou em algum lugar, hein São 4 milhões de inscritos no total E hoje o 5 minutos é o quarto maior canal do Youtube Brasil Eu só tenho a agradecer a todos vocês Eu sei que parece clichê e meio óbvio o que eu vou falar Mas é evidente que sem vocês eu não teria chegado onde eu cheguei Então eu tô me sentindo agradecendo como se eu tivesse ganhado o Oscar Mas é bem semelhante a isso, a sensação que eu tô sentindo Então muito, muito, muito obrigada a todos vocês que sempre, sempre, sempre assistiram os vídeos e compartilharam e mostraram pros amigos e pros pais e pra família inteira, pro seu cachorro, pro seu papagaio, pro seu vizinho Pra você que sempre deu seu like no meu vídeo, pra você que favoreitou o meu vídeo, pra você que comentou, pra você que, enfim, fez de tudo pra que hoje em dia eu pudesse estar tão feliz como eu tô Eu tô meio boba e sem acreditar porque 4 milhões é muita gente, é tipo muita gente, é tipo nossa, é tipo nossa, é tipo muita É tipo gente demais E isso é muito assustador, mas é assustador de um jeito bom Então muito obrigada por me deixarem assustada de um jeito bom Eu tô muito feliz e realizada por ter chegado onde eu cheguei, por ter conseguido e conquistado coisas que eu jamais teria conseguido se não fosse por vocês Hoje em dia eu já realizei muitos sonhos que quando eu era criança pareciam bem impossíveis E que hoje em dia eles se realizaram e eles estão cada vez mais próximos de mim Eu ia fazer um convite pra vocês Vamos no show da Demi Lovato Tô aqui pra contar uma novidade pra vocês, uma super mega hiper novidade que eu dublei um filme da Disney Giovanna Antonelli, queria dizer que se você estiver aí assistindo, por favor, tô disponível, tá? O famoso me beija aconteceu com Giovanna Antonelli Desde que o canal foi criado em 2010, eu já passei por muitos altos e baixos Mas o importante foi que eu não desisti Por mais que eu já tivesse pensado em desistir, logo no começo, no primeiro vídeo Eu pensei, nah, isso daí não vai pra frente, vai, sério Se vocês gostaram, que bom, vai lá, mostra pro teu amigo Se você não gostou também, sei lá, você divulga o vídeo do mesmo jeito Você pega e manda lá, olha esse otário aí falando de vuvuzela, meu, que trouxa Ah, eu vou deletar isso daí, porque isso daí, hum, não vai pra frente não E aí alguma coisinha dentro de mim falou Não tem nada, não tem nada desse vídeo não E aí eu falei pra essa coisinha, então tá bom, então eu não vou deletar o primeiro vídeo E eu vou fazer o segundo e depois do segundo vou fazer o terceiro Oi, oi, gente 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 Eu já tive momentos difíceis Enquanto o canal já existia, o que me fazia não postar com tanta frequência Ou por falta de tempo, ou por ter um monte de coisa acontecendo Ou pela minha cabeça tá uma bagunça E por problemas pessoais, mas eu superei tudo isso E foi graças a vocês Que continuavam me enchendo o saco todo dia nas redes sociais com Não vai ter vídeo novo? Cadê o vídeo novo? Ah, quero vídeo! Tcharam, toma esse vídeo E agora eu atualizo semanalmente os 5 minutos Já vai fazer um ano que isso tá acontecendo Então toda semana é lei Que tem vídeo novo aqui no canal Pra vocês terem noção, em 4 anos de canal eu postei 100 vídeos E esse é o centésimo vídeo do meu canal em 4 anos Esse ano, em 2015, o canal vai completar 5 anos no dia 25 de julho Então a gente também pode esperar um vídeo bem especial pra essa data E assim, cá estou eu, depois de 150 vídeos Com 4 milhões de inscritos E eu devo toda essa minha disciplina, força de vontade e alegria de fazer os vídeos Graças a vocês Porque eu sei que quando eu postar Vão ter muitas milhares de pessoas Que vão estar felizes e sorrindo Por ver as bobagens que eu falo pra vocês Porque por mais que o canal seja uma grande brincadeira que acabou dando certo Eu sei que muitas pessoas ficam muito felizes De me ver feliz também E de ver minhas macaquices e minhas loucuras E as bobagens que eu tenho pra falar E os arrotos e por aí vai Não empina a porra do nariz Você quer ficar na neve Um boneco quer fazer Eu não aguento mais Existe vida lá fora As pessoas E lógico que eu também quero agradecer algumas pessoas Em primeiro lugar O Ricardinho Meu editor Tcharam! Aqui tá fotinho dele Que é uma pessoa sensacional E que tá sempre do meu lado E que é muito empolgado com o canal E que me empolga junto Porque ele tá sempre com ideias novas E me botando pra cima E me incentivando E dando ideias E sugerindo coisas E a edição dele é fantástica É fenomenal Vocês sabem disso Eu não preciso ficar falando É só vocês verem os últimos vídeos Que vocês vão ver que ele destrói na edição mesmo Ele é muito bom E ele é muito meu amigo E eu amo o Ricardinho E agora ele tá editando esse vídeo E ele deve tá tipo Ah! E eu tô tipo Ah! E a gente vai ficar tipo Ah! Depois falando no WhatsApp juntos Então Ricardinho Eu amo você E muito obrigada Por editar tão bem os meus vídeos E por ser tão parceira E por virar madrugadas Editando os meus vídeos E por tá sempre inovando Dando ideias E sendo incrível E fantástico E muito, muito, muito Meu amigo Eu amo você Minha mãe Também é lógico Primeiro porque ela abriu as pernas Eu saí pela vagina dela E agora eu estou aqui Então muito obrigada Minha mãe por ter me colocado no mundo E de nada por ser sua filha Porque eu sei que eu sou uma filha bem legal Que você me ama também E muito obrigada mãe Por ter participado dos vídeos E por ter torcido tanto por mim E por ter acreditado em mim Lógico Porque sem você Me dando apoio desde o começo Eu jamais teria chegado aqui Quantas vezes eu já não fiquei Muito louca No começo do canal Falando Mãe tem pessoas me xingando E sendo muito maldosas comigo E elas estão falando Coisas que não é verdade Elas me xingam de nomes Que eu sei que eu não sou E aí ela falou Sério filhinha Então manda eles se foderem E foi o que eu fiz Então Haters Pra vocês Um recado da minha mãe É esse E pra quem gosta de mim Muito obrigada Minha mãe Também eu sei que ela Adora vocês E que ela também é muito grata Por tudo que vocês já fizeram por mim Afinal de contas Não tem coisa mais legal no mundo Do que deixar o filho De uma mãe feliz E aí vocês me deixam feliz Com todo o amor e carinho E aí minha mãe fica feliz Muito obrigada minha mãe Por ter me ajudado Desde o começo a superar críticas A ter me incentivado Me botado pra frente E ter me enfiado no teatro Desde dois anos antes De eu começar o canal A minha mãe Ela tinha muita vontade De ser atriz Quando ela era pequena Quando ela tinha uma idade Só que o meu avô Proibia ela Porque era coisa de piranha Então Vô Ó Sua neta agora virou puta Porque eu estou fazendo teatro Muito obrigada A Bruna Louise E minha melhor amiga Que também já fez milhares De vídeos aqui comigo E que eu sei Que está muito feliz Por esse marco histórico De quatro milhões De inscritos no canal E por ser O quarto maior canal Do YouTube Brasil Ela também me ajudou muito Já me apoiou muito E ela me ensinou Que vale muito a pena Ser feliz o tempo todo Finalmente Chegou né Não, não, não Na verdade eu estou em casa Ainda estou tomando banho E isso que você está vendo Aqui é uma holografia minha Ah, nervosinha E antes dela Estar tão próxima comigo E na minha vida Eu não era tão alegre Quanto eu sou hoje Então, Bruna Você é gordinha E eu te amo Tipo a Adele E eu toda a minha família Meu padrasto Minha avó Minha tia Que já também participaram Dos vídeos aqui Que foi a coisa mais fofa Do mundo Compartilhe com o mundo Da internet Como era o namoro Na época de vocês Assim Como é que funcionava Quando os moços Queriam namorar a gente Eles piscavam Assim Mostra a piscadinha Para a câmera Olha para cá E faz a piscadinha E também A todas as pessoas E amigos Que estiveram comigo E que assistiram os vídeos E que me incentivaram Me apoiaram E até mesmo As pessoas que conviviam comigo E que falavam Nossa Kéfera Por que você não faz uma faculdade Por que você não vai trabalhar E ter um emprego de verdade Muito obrigada também Por você Que não acreditou em mim É muito bom Ter o incentivo De alguém que Simplesmente Espera que você Dê errado E aí você mostra Que não Que você vai Dar certo E que você Deu certo Muito obrigada Lógico A mascotinha do canal Viu uma Tereza Que aguenta Muita esmagação Minha E que é uma coisa Mais fofa Amável E minha companheira E amiguinha E por mais que agora Ela esteja com uma patinha Na minha cara Demonstrando que não gosta Tanto assim de mim Ela é bem legal Né Muito obrigada Mesmo Viu Eu sei que você não está entendendo Nada do que eu estou falando Porque você não entende nada Eu sei que para algumas pessoas É idiota agradecer um cachorro Mas para mim não é Então muito obrigada Por estar comigo Ela é uma cachorrinha Muito especial E muito carinhosa E já me aguentou Muitas vezes Tendo muitas crises De surtos De TPM E de tudo Da vida Então muito obrigada Por ser minha filha Muito obrigada também Ao meu melhor amigo Michael Santini Por ter emprestado Seu talento Sua genialidade E a sua amizade Para mim Nesse período Do canal Que já me deu ideias Já gravou vídeos comigo E já me deu Muito esporro também E também Já me deu muitos abraços E beijos E dedadas Essa parte Acho que eu não devia ter falado Se você disser Que você não pensa em sexo Imagina Não Você está mentindo Porque todo mundo pensa Eu não tenho vergonha Assumo Sou abusada Já fiz Stiff e Tise Na balada Ana Maria Braga Eu quero mandar um beijo Para você Ana Maria Porque com certeza Ela está assistindo Ana Maria Braga Adora os viados Oi Michael Um beijo carinhoso E bom final de semana Tua amiga é linda Beijinho Ela não está vendo Esse vídeo Desculpa Se eu esqueci Alguém Eu não quero Dar muitos nomes E prolongar muito Essa lista Porque você que está assistindo Esse vídeo agora Provavelmente você deve estar Tipo Tá bom Já entendi Que está agradecendo Chega Não conheço as pessoas E aí O que é a porra do vídeo A porra do vídeo É essa gente Muito obrigada por tudo Podem ter certeza Que eu vou continuar Compartilhando E gravando E fazendo loucurinhas E bobaginhas E contando para vocês As novidades Então me siga Nas redes sociais Para você ficar sabendo Das novidades O tempo todo Que eu estou o tempo todo Na internet Postando Porque eu sou da internet Então eu fico na internet Bastante tempo Twitter Arroba Kéfera Facebook.com Barra 5 minutos É a minha fanpage Eu interajo bastante Com o pessoal Que fala lá comigo Também me siga No Snapchat Onde eu faço Praticamente um daily vlog Todos os dias Em todos os momentos Da minha vida Até quando eu estou Cagando Estou fazendo Snapchat Sim Me siga lá E também Me siga no Instagram Onde eu posto As minhas fotos E posto muitas fotos Da Vilma Tereza Para ganhar likes Também não esqueça De se inscrever No meu segundo canal Sim Agora eu estou Com o segundo canal Que na verdade Eu já tinha criado Há 3 anos atrás Mas que agora Eu estou atualizando Diariamente Então todos os dias Tem vídeo novo Se não for todos os dias É a cada 2 dias Se não for a cada 2 dias É a cada 3 Se não for a cada 3 É a cada 4 Se não for a cada 4 Mas vai ter vídeo Com frequência lá sim No meu dia a dia Um daily vlog Então youtube.com Barra Kéfera Vlog Então eu espero vocês No segundo canal Nas minhas redes sociais E aqui nos 5 minutos Um beijo Amo vocês Eu acho que eu nunca Tinha falado isso É Eu acho que eu nunca Tinha falado Que eu amo vocês Então Eu amo vocês Desculpa É que Para eu demonstrar Sentimentos É bem complicado Enfim Foda-se Eu amo vocês Beijo Tinha falado isso